Oi gente, tudo bom? Continuando nossa série de transição de estilo aqui no canal, hoje a gente vai finalmente definir esse novo estilo, dar um nome pra ele e ter todos os elementos bem claros pra você. Então vamos lá! E no vídeo passado aí do exercício do Pinterest de referências, vocês já conseguiram selecionar looks que representam esse novo estilo, a gente já pensou e refletiu sobre a imagem que a gente quer passar, conseguiu descrever alguns elementos a partir dessas referências, mas hoje é aquele exercício assim pra gente fechar com chave de ouro, que é assim, como é que a gente define então esse novo estilo? Bom, aqui a gente tem a opção analógica, analógica? Acho que é essa palavra, acho que sim, né? A opção old school e a opção digital. Se você quiser procurar em revistas, se você quiser imprimir fotos que super representam você e fazer uma coisa meio mão na massa assim, você tem essa opção, ou você pode criar também tudo no online e no digital. A ideia aqui é a gente fazer um mood board. Por que a gente tem que fazer esse mood board? Porque é mais fácil a gente visualizar e identificar os elementos e tudo mais. Um mood board nada mais é do que um painel visual de alguma coisa, né? Nesse caso aqui, desse seu novo estilo, desse algo que você tá buscando. A ideia aqui então é você selecionar as principais imagens que vão representar esse seu novo estilo. A gente, obviamente, tem diferentes estilos de vida, a gente tem diferentes prioridades na hora de vestir. Então a minha dica maior quando você estiver fazendo esse exercício, na hora de selecionar os looks e as imagens que representam esse seu novo estilo, é você buscar looks que fazem sentido dentro do seu estilo de vida. Por exemplo, nossa, eu me identifiquei muito com esse look X, e aí você pensar, tá, isso faz sentido, aonde eu usaria esse look, né? Dentro do meu estilo de vida, sei lá, eu tenho trabalho, eu tenho um final de semana, geralmente eu costumo fazer o quê? Quais são meus hobbies? Eu saio pra onde no final de semana? Quais são minhas atividades rotineiras? Então, aonde você usaria esse look? Isso é importante pra gente alinhar o nosso estilo pessoal com o nosso estilo de vida, porque de nada adianta a gente amar uma referência, um look, só que não faz sentido no nosso dia a dia. Eu sempre dou o exemplo do salto alto, porque pra mim é o que faz mais sentido, assim, que é bem fácil de visualizar quando eu falo de alinhar essas duas coisas. Gente, eu acho lindo o salto alto, eu acho chique, eu acho feminino, eu acho sexy, só que no meu estilo de vida não cabe eu usar salto alto, é muito difícil. O salto traz essa questão do sexy, do feminino, até do empoderamento, assim, que faz parte dessa minha transição de estilo. Mas como é que eu consigo traduzir isso? Porque a minha prioridade maior sempre foi, sempre vai ser o conforto. Então, por isso que eu uso muito pouco salto, apesar de achar lindo e tal, e combinar no look, enfim. Então, pra mim, eu descobri as botinhas, né? Aqui no Canadá é muito mais fácil do que no Brasil, eu diria, de você usar bota, né? Aqui a maior parte do tempo é frio, e eu tenho botinhas de salto que são muito, muito confortáveis, então que traduz, assim, faz um balanço entre o saltinho que eu quero usar, essa imagem, assim, que dá uma elevada no look, mas que combina com o meu estilo de vida, e não necessariamente eu vou estar buscando algo que eu nunca vou usar, tá? Então é legal você buscar na hora de selecionar essas imagens que mais representam isso que você está buscando, quais são os elementos, a imagem que você quer passar, isso tudo... Gente, eu vou deixar linkado aqui, porque vocês precisam ver o primeiro vídeo do exercício do Pinterest pra entender o que eu estou falando, tá bom? A gente está falando de buscar elementos, elementos dentro dos looks que a gente tem como referência. Então esquece os estilos universais que você aprendeu, que às vezes você fez um quiz na internet, romântico, não sei o que lá, não sei o que lá, esquece isso. De novo, eu quero treinar o olhar de vocês pra olhar um look e conseguir identificar elementos importantes que você pode traduzir pro seu estilo pessoal dentro do seu guarda-roupa. Então, quando você está salvando esses looks que representam você e representam a imagem que você quer passar, você vai estar analisando elementos como cores, modelagens, shapes, né? Então o que é modelagem? É tipo assim, ah, essa parte de cima tem uma manga bufante, eu gosto de manga bufante. Ou você percebe que você salvou um monte de foto que a terceira peça é mais larguinha. Por exemplo, é uma jaqueta jeans mais oversized, um blazer mais compridinho oversized. Ou o contrário, ou as suas terceiras peças são bem acinturadas, mais justinhas ao corpo, não são muito amplas. Então a gente está falando de shapes mesmo da roupa, da parte de cima, da parte de baixo. É tudo justo, é tudo largo, é uma mistura dos dois. A gente está falando de sapatos, a gente está falando de combinações mesmo. Às vezes você percebe que as combinações se repetem no sentido de uma sainha meio de babadinho com um cropped. Ou uma calça de afaiataria com uma blusinha mais justinha. Uma pantalona com botinha. Uma saia de fenda com coturno. E uma camiseta meio podrinha. Então são combinações que às vezes se repetem de diferentes estampas, cores e texturas. Que às vezes faz sentido para você e você percebe que se repete em vários looks que você salvou que tem como referência. Então essas combinações também fazem parte desses elementos que você pode identificar para você. Tá bom? Então eu fui salvando as minhas fotos de referência do Pinterest no computador. Para poder usar e fazer esse mood board dentro do Canva. E aí, então, quando você tem todas essas imagens visualmente num layout, assim, que você consegue olhar tudo, ter uma visão geral, você vai começar a destacar elementos. Então você pode, se você estiver fazendo da maneira mais analógica, você pode escrever ou adicionar post-its e tudo mais. Ou na versão digital você adiciona o texto mesmo do que mais chama a atenção para você dentro desses elementos. E aí a gente está falando, então, de novo, cores, texturas, tecidos, modelagens, shapes, combinações, styling. Às vezes sapatos específicos, estampas específicas que se repetem, mistura de estampas. Às vezes é uma combinação de masculino com feminino. E suas prioridades mesmo dentro da imagem que você quer passar. É conforto? Você quer passar uma imagem mais profissional? Uma imagem mais séria? Às vezes as pessoas te veem muito como muito novinha e criança e você quer passar uma imagem mais séria, mais adulta, mais profissional, mais divertida, mais criativa, mais acessível, mais séria. Enfim, mil opções. E é com você. A ideia aqui é que no final você vai ter um painel visual com looks que representam você e textos em destaque que vão chamar mais a sua atenção para esses elementos e coisas que fazem parte do seu estilo pessoal nesse momento. E aí, no final, para a gente fechar com chave de ouro, é você dar o nome que você quiser para o seu estilo. De novo, estilo para mim é muito único e muito individual. Então, quando a gente faz esses exercícios dos estilos universais, geralmente o que acontece, que foi assim que eu aprendi na consultoria de estilo, é que você, às vezes, tem um estilo principal, mas você tem elementos de outros estilos. Então, não faz muito sentido. É mais fácil, assim, para a gente conseguir visualizar e a gente conseguir identificar os nossos próprios elementos e dar o nome que a gente quiser para o nosso estilo. No meu caso, o nome que eu dei para o meu estilo foi Business Fashion, que eu acho que foi uma combinação interessante dentro dos meus elementos principais. E depois eu fui até parar para pensar que o nome do curso que eu fiz aqui no Canadá é Fashion Business. Que tem um... foi meio que assim uma troca, mas enfim, achei que foi... valeu, assim. Foi para fechar com chave de ouro, acho que fez certinho, assim, deu tudo a ver e alinhado com o estilo que eu estou buscando. Mas enfim, você pode dar o nome que você quiser para o seu estilo. Pode ser duas palavras, três palavras, uma palavra, enfim, você escolhe, o estilo é seu, do jeitinho que você quiser. E aí, esse painel vai ser a sua referência, a sua base para as suas comprinhas, para na hora de você desapegar no seu armário, para você comparar os elementos que você tem no seu painel, que você está buscando adicionar no seu armário. De novo, esse é um processo de transição. Então, um processo leva tempo e você ir comprando as coisas com calma é a melhor maneira, porque você vai se adaptando aos poucos. E a cada compra, a cada experiência numa loja, que você se permite experimentar e sair da sua zona de conforto, mais você vai descobrindo elementos e coisas que você busca que tem a ver ou não com você. Então, eu indico que você faça esse processo bem aos poucos. Se você gosta de brechó e tudo mais, os brechós são muito legais, porque você encontra tipos, assim, de roupa de diferentes, meio que cru, assim, não é... Porque quando a gente vai no shopping, você vai nas lojas, é tudo a mesma coisa, porque as lojas estão seguindo as tendências. Quando você vai no brechó, você encontra de tudo um pouco, assim, independente de tendência, sabe? Então, é mais legal a experiência de você realmente buscar e caçar coisas que realmente fazem os seus olhinhos brilharem e têm a ver com você. Então, eu recomendo comprar aos poucos e passear em brechós pra você ir cada vez mais descobrindo elementos do seu estilo, tá bom? E aí, o que vocês acharam do exercício? Me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar saber e a gente continua falando mais sobre o estilo aqui na seção dos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra receber notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. A gente continua essa série ainda falando de compras mais conscientes, como é que a gente faz pra priorizar na hora de comprar, ideias diferentes na hora de vestir e montar combinações mais criativas. Então, fica por aqui que ainda tem muito conteúdo sobre isso aqui no canal, tá bom? Compartilha esse vídeo com as amigas, nos grupos da família, nas redes sociais e tudo mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. Tchau! Tchau!